Primeiramente, né, contente de ter acertado com o Botafogo, tenho certeza que foi a escolha certa, né, tiveram outras opções, mais como você mesmo já falou, mas o Fernando me ligou, o Fernando Giofuso me ligou e falou de todo o projeto, do Centenário do Clube, então eu acho que eu gosto de desafios, e achei interessante esse desafio de poder fazer parte desse projeto, do Centenário do Clube, e estou muito contente de ter acertado. Moraes, todos nós já conhecemos um pouco o seu futebol, sabemos da sua capacidade dentro do campo, esse grupo que foi formado, esse grupo que foi apresentado hoje, que análise você faz desse grupo em função do campeonato que o Botafogo vai disputar? Mesmo com pouco tempo, né, apenas aí cinco dias treinando, né, uma semana treinando, agora já dá para ver que é um time de qualidade, né, um alenco bem montado, time que gosta de jogar uma bola no chão, né, no futebol de hoje, não pode ficar sozinho da bola, e o que a gente vê no dia a dia, que o Rodrigo gosta desse tipo de atleta, então acho que está sendo, unindo aí, né, os interesses do treinador com a qualidade dos atletas, então tem tudo para ser um trabalho vitorioso. Moraes, qual a importância dessa apresentação dos jogadores, juntamente com os torcedores do Botafogo? Acredito que o Rodrigo foi muito feliz nas palavras, né, ali, nosso treinador, de falar não só da comissão técnica e do elenco, e sim de todo o corpo que estava presente nessa reunião, eu acho que a torcida, a diretoria, né, todo mundo está imbuído do mesmo sentimento, eu acho que foi importantíssimo, né, antes de começar o campeonato, todo mundo saber que a gente vai ter que remar para o mesmo lado, para a gente poder, juntos, levar o Botafogo à Série B. Moraes, em relação a essa, vocês se reencontram aqui, né, Moraes e Ed, uma dupla que deu muito certo no São Bento no ano passado, como é que é já lidar com um cara, um centroavante que você já conhece muito bem, não só ele, como também outros jogadores, e Matheus que também já passou pelo São Bento? Bom, né, que a gente já treinou muitas vezes juntos, no Corinthians também, já se entendemos, no São Bento não foi diferente, então, criou uma expectativa boa, né, então, quando você tem bons trabalhos realizados, a expectativa é a melhor possível, então, vamos fazer de tudo para repetir isso aí, para que a gente possa ser feliz aqui no Botafogo também. Você é um jogador que tem uma experiência no futebol, já passou por grandes clubes de futebol brasileiro, já disputou Série A de brasileiro várias vezes, como que é para chegar, assim, no clube e agora esse momento novo, treinador jovem, com uma cabeça jovem, como que é para vocês isso tudo? Para mim é um novo desafio, né, eu acho que, eu fico contente, né, porque como o Giofuso falou, Fábio Carelli, que eu trabalhei junto com ele no Corinthians, um cara que conviveu lá há seis, sete anos com grandes treinadores, e hoje, né, foi testado e deu certo, então, tomara que com a gente também não seja diferente, já ouvi falar, mesmo estando distante, dos trabalhos dele, então, a expectativa também é muito grande, e eu tenho certeza que nós juntos aí, vamos fazer um bom trabalho. Moraes, uma mescla de jogadores experientes com jogadores jovens, como que você avaliou também a primeira movimentação no jogo treino contra a Francana, a sua atuação? Bom, bom, né, é claro que o campo não ajudava muito, a bola ficava muito viva, às vezes ela acabava dando na canela, mas como você falou, uma mescla muito boa, né, uma mescla onde já deu certo em tantos trabalhos, e que eu estou na expectativa que possa dar certo aqui no Botafogo também. Fico muito feliz, né, pela oportunidade, primeiro, de vir jogar no Botafogo, tive uma passagem muito boa pelo Sertãozinho, e isso, por ser da região, acabou abrindo essa opção, então, quando teve esse interesse, fiquei muito feliz, o Conceca acompanhou alguns jogos nossos, e falou que eu gostava de como eu me encaixava no perfil dele, então, tento fazer o meu trabalho, eu acredito que vai render bons frutos. Em relação a essa negociação, Matheus, você terminou a Série A2 no domingo, na segunda você já estava aqui, né, e a gente sabe que é muito preocupante para o jogador de futebol o segundo semestre, onde o calendário é muito escasso, como é que foi essa negociação, como é que foi esse contato, e essa rapidez no acerto para você já terminar uma competição no dia e no outro já estar aqui? É, foi faltando, foi logo depois da eleição, né, já teve, daí me ligaram, falaram que tinha esse interesse, e eu prontamente já falei que tinha interesse, o Rocha me passou o projeto, o ano que vem é o ano centenário, e eles querem muito subir, então eu acreditei muito nesse projeto, e com as peças que eles iriam trazer, vai ser uma, vai se tornar uma equipe muito forte, e com certeza nós vamos brigar muito por esse acesso. Matheus, já no sábado já tem o jogo contra o Bragantino, iniciando a competição, o que você já sabe desse adversário, sabe se vai mudar alguma coisa, o Botafogo está pronto, preparado para essa estreia? É, eu enfrentei eles na A2, né, é uma equipe muito técnica, gosta de jogar muito com a bola no pé, não tem um poder de marcação muito forte, mas só com a bola tem muita qualidade, e assim como eu joguei contra, o Rodrigo também acompanhou eles, então, certeza que o Botafogo vai estar preparado, não deixa de ser um clássico, né, dentro de uma competição nacional, então a gente tem que ir firme, e eu acredito que a gente vai trazer um bom resultado. O técnico Rodrigo Fonseca, sempre nos times que ele treina, ele gosta que o seu time jogue sempre no campo do adversário, que a bola esteja o maior tempo no campo do adversário, você como segundo volante também tem essa característica de chegar à frente, de trabalhar em linha alta para marcar a bola no campo do time adversário? É, no início eu comecei como meia, né, e por característica eu fui recuando, então ele já comentou isso comigo, já passou como ele quer a marcação, nos treinamentos hoje, treinando ao lado do Tissin, o Tissin segura um pouquinho mais, dar mais essa liberdade para sair, então espero chegar na frente, Sertãozinho fiz quatro gols, espero repetir aqui. Você vem de uma sequência de campeonatos muito bom, né, Matheus? Não só com o Sertãozinho na A2, como no São Bento, no ano passado, e no próprio Sertãozinho na Série A3. Você conseguiu os objetivos no Sertãozinho, na primeira passagem subindo para a Série A2, e no São Bento da D para a C. Qual o segredo que é necessário fazer em uma competição como essa, que o Botafogo vai enfrentar, que é conquistar o objetivo, que é o acesso no final dela? Eu acho que é um grupo muito forte, a gente, pelo início de trabalho, deu para ver que a gente criou isso, então peça de reposição importante, eu acho que isso o Botafogo conseguiu fazer, a gente espera durante esses quatro meses aí, fazer um bom trabalho e conseguir o tão esperado acesso. Matheus, um único jogo treino antes da estreia contra o Bragantino, como você avalia a sua atuação e a do Botafogo também? Eu acho que pelo primeiro trabalho, eu acho que foi bom, o campo não ajudava muito, mas a equipe mesmo assim conseguiu tocar a bola, eu acho que tem que melhorar muita coisa, mas o primeiro caminho, acho que mostrou que vai ser esse aí, de toque de bola, a equipe com velocidade na frente, com qualidade, com o Moraes, com o Ed, no Vitinho, então acredito que foi um bom teste para a gente já entrar focado, a gente sabe que ficar muito tempo sem jogar acaba perdendo um pouquinho dessa pegada, mas então foi muito importante esse jogo treino. Foi boa a conversa que a gente teve, se enrolou um pouquinho durante, mas teve o final feliz. O importante é que eu estou muito feliz hoje de estar vestindo a camisa do Botafogo, e dentro desse processo aí para que a gente consiga o objetivo do clube esse ano. Gladstone, você nas duas últimas Série C, você participou em 2015 com o Guarani, em 2016 com a equipe do Mogi, nas duas o time não conseguiu avançar a próxima fase, a fase do mata-mata. O que você viu, colheu de informação para que em 2017 com o Botafogo você tenha o sucesso e consiga o objetivo que é o acesso? É, eu acho que o grande segredo da competição é você manter regularidade, né? Não adianta muito a gente começar muito bem e daqui a pouco você desperdiçar pontos importantes ou também começar muito embaixo depois. Acho que tem que ser uma equipe muito regular, tanto dentro quanto fora de campo, fora de casa. Que foi justamente isso que eu observei nas duas que eu disputei. Espero que a gente possa conseguir manter essa equipe focada, forte, durante toda a competição para que no final das contas a gente consiga o nosso objetivo. Gladstone, a defesa do Botafogo nas últimas competições tem sido ponto forte, ponto alto. Uma defesa muito bem postada. O fato é que os dois zagueiros titulares saíram para outras equipes para disputar campeonatos maiores do que a Série C. Como que é a responsabilidade de chegar, você que já tem também uma carreira bastante solidificada, de chegar e substituir esses jogadores? É bom, eu gosto, gosto de desafio. Acho que é bom para o jogador, ele está sempre estimulado. E é dessa forma que eu vou encarar para que o Botafogo continue muito forte defensivamente, que eu sei que ofensivamente também. Temos trazido jogadores de muita qualidade para essa posição e aí sim fazer uma equipe bastante competitiva e homogênea para que a gente faça uma excelente competição. No sistema defensivo, muitos jogadores jovens revelados pelo Botafogo. Como que você vê esse momento do tricolor também, com jogadores remanescentes do próprio Botafogo disponibilizando esse Campeonato Nacional? Isso é bom, acho que o Botafogo sempre tem revelado, né? É muito jogador jovem, de qualidade e desse ano não está sendo diferente, né? Sempre vindo bons jogadores e espero que com a minha experiência, com alguma contribuição, eu possa ajudar esses garotos também a se firmar, não só no Botafogo, como no futebol nacional. Lácio, você foi uma das últimas peças a chegar, né? A negociação até, como você disse na primeira pergunta, demorou um pouquinho, mas depois deu certo. Você já participou do jogo treino contra a Francana para a estreia contra o Bragantino? Vai dar para aguentar os 90 minutos? Você ainda precisa de um tempo para chegar ao seu ideal da forma física? É, o lastro de jogo a gente já tem, né? Eu venho aí de 11 jogos feitos já do Campeonato Mineiro, joguei todos os jogos e o lastro está ali. É claro que a gente precisa de uma lapidada, porque fiquei umas duas semanas inativo, mas aos poucos eu vou recuperando a forma. Eu acho que para sábado a gente já vai estar com fôlego bom aí para o jogo, para que a gente possa fazer um bom jogo lá no sábado. O Rodrigo Fonseca também tem como característica a sua zaga jogar com muita velocidade. Ele não gosta de jogador lento atrás, porque a velocidade na retomada de bola arma rapidamente o contra-ataque. Como que é para você essa situação? Você se encaixa nesse perfil também? É, para ter me trazido para cá, acho que eu enquadro, né? Isso a gente vai demonstrando no dia a dia, né? As nossas características, as nossas qualidades, o que temos de defeito. Mas eu sei que o grupo está sendo muito bem formado. O Rodrigo é um cara, já deu para perceber, que é um cara muito inteligente, que trabalha muito bem com a bola, precisa de ter a bola. Eu sou dessa opinião também, que quando a gente tem a bola menos atacada a gente vai ser. Então, tudo isso passa por um processo e está sendo passado para a gente, para que a gente possa assimilar o mais rápido possível e aí sim fazer uma equipe forte. Como está a situação contratual do Gladstone? É, a gente vai assinar o contrato a partir de amanhã. Tenho o contrato até o final da Série C e espero que possa atingir meu objetivo e quem sabe pensar numa permanência também. Tenho expectativa boa. Primeiro, recupero da minha lesão, vindo de torno lesionado, mas quando recuperar, entrar na forma física, acompanhar os companheiros e voltar logo, jogar logo, logo. Essa lesão que você veio para cá, aconteceu no Campeonato Paulista? Muitos falaram que foi no primeiro jogo do Troféu do Interior, né? Isso, como é que aconteceu e como é que ficou a sua cabeça depois? E se você já tinha acertado com o Botafogo quando teve, se você pensou no pior? Não, não. Aconteceu no primeiro jogo da final do Troféu do Interior. Não estava nada acertado, tinha expectulações, mas aí saí do jogo, senti, fiz exame, mas está com umas cinco semanas por aí. Acho que com umas duas semanas, acho que já estou no campo de volta. Valfrida, um jogador jovem. Como que você chegou no Ituano lá e como foi essa conversa com o Botafogo? Fala um pouquinho da sua carreira, Valfrida. Comecei lá no Fortaleza, em 2013, 2014, em 2015 fui para o Ituano, fiz um Campeonato Paulista bom lá. Em 2016 passei para o Ciúma, Sampaio Corrêa, CSA e voltei para o Ituano para fazer novamente o Campeonato Paulista. E agora estou aqui no Botafogo. Espero corresponder ao nível da equipe, da comissão técnica e fazer um campeonato bom e conseguir o acesso. Hoje, no futebol moderno, os volantes têm quase que uma tripla função. Trabalham até um pouco de zagueiro, trabalham também em sair no primeiro combate e têm a responsabilidade de sair para o jogo também. Quais são as características do Valfrida? Você se encaixa mais defensivamente, se encaixa mais na saída de bola, chega um pouco mais na frente. Como que é o seu estilo de jogo? Verdade, o volante hoje em dia está muito dinâmico. Marca e ataque direto, o meu estilo é esse. De marcar e sair para o jogo, jogo de primeiro, de segundo. Vou optar pelo professor. Valfrida, o que muda do Ituano para o Botafogo? Você poderia falar alguma situação dessa? E como você vê também a apresentação dos jogadores, junto com a torcida, junto com toda a diretoria do Botafogo? O Ituano ia disputar uma Série D, que o Botafogo uma Série C. É uma competição difícil, mas o elenco está bom, o elenco está montado. Se fechar e fazer um bom campeonato. Valfrida, você conviveu de perto, quando você estava no Fortaleza, com a pressão lá, que é subir para uma Série B, um time que tem uma torcida imensa, assim como a equipe do Botafogo. Você conviveu lá nessa pressão. O que você traz de experiência de um time que sempre está batendo na trave, para agora, quem sabe, nessa primeira oportunidade sua de jogar uma Série C, você, aqui no Botafogo, conseguir o objetivo que lá eles tentam, há muito tempo não conseguem? Na verdade, a pressão é grande, mas o jogador está acostumado com essa pressão, gosta dessa pressão. E lá foi difícil. O Fortaleza está há vários anos batendo na trave, mas espero que no segundo ano do Botafogo a gente possa conseguir o objetivo. Você ainda está vinculado a oito anos, chega o Botafogo livre, o contrato até quando? Então, estou resolvendo o meu contrato, mas estou livre. Só pertenço aos empresários aí, e venho para fechar com o Botafogo até o final do Paulista, mas eles estão resolvendo aí, logo, logo, vocês vão estar sabendo. Se estreia contra o Bragantino, já no sábado? Acho que para a estreia, eu acho que está difícil, mas logo, logo, para a segunda rodada, acho que estou em condições de jogo. Tchau! 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 Tchau!